Amigão, beleza? Posso falar contigo? Não dá nada, nem me ver aqui. Quem não te dá nada? Me ver. Meu pai. Ele não te dá nada? Não. Nem vem aqui me ver. Você sente saudade dele? Qual foi a última vez que você viu seu pai? É. Eu tô com muito tempo. Ele não te dá nada, nem um abraço, nem um carinho? Nem nada. Tá. Mas se você visse seu pai, o que você falaria pra ele? Eu ia falar, eu tinha um papai. Pensa aqui comigo agora. Realmente a sua vida é tão difícil como você imagina. Eu peço, por favor, curta agora esse vídeo. Já deixe um comentário porque existe tanta maldade no Brasil. E assista esse vídeo até o final. É fundamental a sua participação no sucesso dessa criança. E por que você já trabalha? Eu sou grande. Oi? Sou grande. Você é grande já pra trabalhar? Eu tenho cinco anos. É cinco. Cinco já é idade pra trabalhar? Você acha que cinco anos já é idade pra trabalhar? Já. Vocês têm que arrecadar 150 reais pra poder voltar pra casa. E assim conseguir dormir? Não, eu tô na casa. Sem ser na chuva. Não. Vocês já conseguiram esse dinheiro hoje? Não, só estamos com quatro reais. Se você não conseguir vender as balinhas, você tem que dormir na rua? Uhum. Daí você trabalha o dia todo pra conseguir dormir debaixo de um teto? Daí você trabalha, se esforça desde cedo? É. Quando você não consegue o dinheiro, o que que acontece? Eu dou o mato no chão. E tomar banho onde? É. Não sei. Eu vou tomar banho. Tô vendo aqui, né? Vem pra cá. Aqui, ó. E olha. Eu fiquei sabendo. Tá com frio? Me dá um abraço. Vem cá. Amor de um pai é insubstituível. E tem gente que não merece isso. Eu vou ser apenas um de tantos que já te amo. E não vai deixar mais você dormir nesse chão gelado, duro. Sem direito a um banho. Você é o Batman. E o Batman não pode ficar longe da sua casa. Entende? E se você não pagar 150 reais hoje, vocês dormem na rua? É. Entendi. E fora tem que arrumar os alimentos também. Vocês estão sem alimento? Tá sem comida lá? Uhum. Mas o meu herói não pode ficar sem comida. O Batman pode ficar sem comer? Senão ele fica fraco. O Batman vai ficar fraco se ficar com fome. Ó. Deixa eu fazer o seguinte. A gente não pode voltar pra casa agora porque lá não tem comida. A gente tem que comprar as coisas, né? Pode ir pra casa. O Batman agora é você. Você compra o que você quiser. Oi? Você já vai? É só isso que você vai comprar? Não. Não, não. Eu quero pizza. Você quer o quê? Pizza de queijo. Você quer pizza de queijo? Ou de calabresa? É de queijo. É de queijo que você quer? É de queijo que você quer? Pega quantas você quiser. Eu vou vir aqui, ó. Meu Deus! Eu vou vir aqui, ó. Gostoso? O quê? Muito bom. Fecha a boca. Abre e fecha. Eu vou. Gostoso? O quê? Muito bom. Macarrão. Ué? Só procurar macarrão na feição de detergente? É. Eu também já procurei muito. Eu não posso falar nada. Poxa, eu tô nem acreditando, cara. Nada. É muito pouco ainda. Pra que essa criança merece. Conte comigo. Nada. Agora nós temos três caixas de leite. Que bom. A gente vai ser bastante nesse caixas. O quê? Bastante nesse caixas. Vamos levar essa coisa toda pra casa. O quê? Como é que nós vamos levar todo mundo pra casa? A gente vai junto. Esqueceu que a gente é amigos? Esqueceu que nós somos amigos? Não. É isso aí, Batman. Olha, vem cá. Vem cá, Batman. Agradece o tio que tá trabalhando aí na nossa segurança. Muito obrigado, tio, do estabelecimento. Fala, rapaziada. Beleza? Procurou, irmão? Procuridade. Fala aí. Com licença. Posso só desligar a televisãozinha aqui? Valeu. Opa, onde a gente deixa aqui, ó? Cadê o meu Batman? Ah, eu não falei que ia vir aqui na tua casa? E você não acreditou? Então é aqui que você se esconde. É aqui que o herói fica. Eu posso sentar aqui no colchão de você? Ai, meu Deus. Tem sua irmãzinha ali? Eu. Então é por isso que você trabalha? Uhum. É pra ajudar elas? Você é o que delas, mais ou menos? Não falo. Tá muito feliz? Tô. Por quê? Porque eu fui no mercado, comprei bastante coisa, calma comigo. Eu acho que isso daqui não vai caber, não. Um, dois, três, quatro centímetros. Você, como um pai delas, vai dar pizza pra elas? Uhum. Você vai dar amor e carinho pra elas? Um abraço. Cara, você me lembra o rei Davi? Olha, o rei Davi era um pastor de ovelhas, tipo vaquinha. Entendeu? Pastor de ovelhas? É, tipo, ele ajudava lá, fazia os Paranauê. Era tipo que o amiguinho das ovelhas. Entendeu? É, mas não menos. Era assim, um amiguinho, assim, das ovelhas. Aí, o povo de Israel, que é o povo dele, tava numa parada muito complicada, que tinha outro povo lá dos filisteus, um gigante chamado Golias, que tava colocando medo em todo mundo, e todo mundo tava com medo. E ele era baixinho, tipo assim, linguadinho, não era lutador, mas foi pra batalha, enfrentar, sabe quem? O Golias. Aquele que todo mundo tinha medo. Ele enfrentou Golias apenas com um xilingue. É, com um xilingue. E com um xilingue e uma pedrinha, ele conseguiu vencer o gigante Golias. O gigante dos filisteus. Só com uma. Foi certeiro, ó. Já. E venceu Golias. Meu Deus. Assim como você... Possivelmente foi na testa, assim, no olho. Pode ser. Goste da sua teoria. Teoria é boa. Você é teólogo? Hã? Nada, não. Então é o seguinte, você me lembra muito ele, o Rei Davi. Porque você é novo, você é corajoso, protege as suas irmãzinhas. E eu tenho certeza que você vai ser um grande homem quando eu crescer, porque aqui tá sendo formado o seu caráter. Então, eu consigo um abraço do meu reizinho? Parabéns, tá? Vou botar algo, chamar. Você sabe o que é uma vaquinha? Você sabe o que é uma vaquinha? O que é uma vaquinha? É um... É um bichinho que faz leite. É, não tá errado. Olha, a vaquinha que eu vou fazer é o seguinte. Cara, você merece tudo de bom. Você já se comporta como um pai. Você não tem... Infelizmente, seu pai te abandonou. Infelizmente, seu pai não está contigo. E você se comporta como um pai pra elas, mesmo tendo cinco anos. Você é apenas três anos mais velho do que ela e você já vai pra rua trabalhar e se esforça diariamente aqui por sua família. que aqui o laço é bem forte. Eu vou fazer uma vaquinha pro Brasil mandar dinheiro pra você. Pessoal, por favor, ajudem na vaquinha desse garoto como vocês podem. Está na descrição do vídeo. E, por favor, não se esqueça da sua curtida, do comentário final e compartilhar para o máximo de amigos possíveis. Música 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 Música